olá amigos e amigas vou mostrar aqui um veio de pedra de quartos que nem adianta vocês perder o tempo de vocês caçando algumas pedras preciosas né olha para vocês verem aqui ó é um quarto leitoso que pode ter certeza que vocês a um tipo de pedra não encontra nada é um quarto leitoso muito limpo olha é aquele tipo de quarto que não pode se achar nada nele né ele é muito limpo é o quarto leitoso o que é um veio muito grande que tem dele aqui e escoça aqui é aquele quarto gelo né o tipo de espaço aqui certeza não encontrar nada nele é que ele é um uma pedra muito limpa né só que tá meio quente já essas horas trai para vocês vai encontrar esse tipo de veio de quarto e nem adianta perder tempo que no tipo de rei de rei aqui não se encontra nada não é é um veio muito grande é porque que eu digo assim tem um quarto quarto desse aqui ó esse daqui ó 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 ele é muito limpo ele não tem um não tem um ferro não tem nem mica nem a maracaxeta ele não tem nada o máximo que ele pode produzir aqui é cristal mas muito fundo para vocês veem aqueles que estão começando agora as suas pesquisas que não adianta perder tempo com esse tipo de quartzo é um veio muito grande se dá para perceber aí viu é um veio muito grande mas não podruis pedras preciosas nem ouro que não adianta procurar pedras preciosas em alguns tipos de local pois é isso aí fiquem todos com Deus aquele forte abraço até o próximo vídeo